Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudinho Aficionária trazendo mais um vídeo de truque logística, isso aí a gente conseguiu aí com muito sacrifício, vamos comprar o nosso primeiro caminhão, ainda não é o caminhão que eu quero, mas vamos comprar um caminhãozinho aqui junto com vocês, a gente vai estar lendo sim, comentários da nossa última gameplay, se tiver alguma dúvida a gente vai estar respondendo, pessoal a gente vai comprar esse caminhão aqui, depois a gente, esse não, esse não tem marca, licenciado, esse também não, vamos comprar essa Scania, ela custa, 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 custa 49 mil e nós temos 55, o 4x4, pois o 6x4 está 73 mil, apesar que é rapidinho para fazer 73 mil, mas vamos comprar essa aqui porque ela me dá opções aqui, de eu levar a cegonheira, esses picape, levar cegonheira, carros, levar esses dois reboques pranchas aqui e também para containers e também cargas de caçamba, então você vai ter uma variedade grande, uma Scania G440, chique do bacana, vamos configurar, vamos depois ver se a gente pega uma viagem juntos, mas antes de mais nada, eu vou deixar aqui meu abraço a todos vocês, convidar você que não é inscrito a se inscrever com a gente, deixar um likezão e compartilhar, galera, e bora lá, deixa seu comentário, nós estaremos lendo, deixa sua pergunta, bom, quero mandar um abração aí para o nosso amigo Henrique Gamer, que é membro do canal e deixou muito top esse jogo, tio Claudio, gostei, opa Henrique, um abraço, show, né, joguinha bacaninha, tá, não é uma, nossa, mas é legalzinho, o Jefferson, Jefferson, é, Oyami1406 deixou, salve tio Claudio, beleza, adoro seus vídeos, abençoe sempre, obrigado, cara, obrigado por curtir nosso conteúdo, obrigado por gostar dos nossos vídeos, o nosso amigo Luiz, é, Luiz Milani2394, falou, é, fala tio Claudio, acompanhando sua operação na empilhadeira, deu um kkk, sensacional, curto muito esse jogo de Luiz, e logística, é, esse, é, esse final de semana, já vou comprar, cansei do ETS2, se tornou cansativo, e sempre a mesma coisa, poderia ter missões e dificuldades maiores, abraço, abração para você, amigo, espero que você compre, goste, é, se divirta, né, e claro, é sempre bom ter um joguinho diferente, né, um abração para você, Luiz, o nosso amigo Alex Fogaça, mandou, rapaz, estou quase adquirindo esse jogo, sinceramente, não gostei do início, mas parece interessante, que vale a pena, é, conforme vai, né, Alex, deve ter na live de ontem, a gente vai, é, vai evoluindo, vai tendo mais opções de cargas, vai ficando um pouco mais divertido, que nem aqui no caso da Cegonheiras, nós que colocamos carro por carro lá, pelo menos, acredito eu, e vamos tentar pegar essa carga, meu amigo, a CKHAT, falou, falá, Sérgio, ótimo vídeo, sempre gostei de assistir gameplay desse jogo, pode continuar que eu apoio, obrigado, cara, eu estava, é, é, sondando na Steam, não tem esse jogo em português, é isso mesmo? Valeu, um abraço, um abraço, mestre, então ele é meio a meio, né, cara, pode ver que aqui na interface nós estamos em português, né, depois eu vou entrar aqui nas configurações e voltar mostrando para você, então ele tem um pouco em inglês, um pouco em português, as configurações, às vezes, da, dos teclados é em inglês, então, ó, tá vendo aqui, ó, na hora de comprar, na hora de selecionar a carga, é em português, o, Alisson, o bacana, só falta modificar o som do motor da van, eu acho que com o tempo eles vão melhorando, né, Alisson, um abração para você, e o Denilson deixou um likezão para nós aqui, o Denilson, 1665, show, top, like, 34, obrigado, cara, valeu, gente, obrigado pelos comentários, então vamos aqui, comprar, né, vamos, é, comprar o veículo, compramos, é, vamos dar aqui, ó, a gente pode mudar, né, pessoal, que você vem aqui, aqui você, parou, puxa, não, confirma, aí você vem aqui, e você, tá vendo aqui, ó, ó, vidro, dá um fumezinho nele, ó, 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 aí você vem, firma, aí você vem aqui no painel, ó, é, vamos deixar o nosso, azul, esse aqui, ó, não, verde não, né, tio Claudio, vamos deixar ele meio que, azul, tá, laranja, né, ficando meio que, e, aqui, por vermelho, aqui, afirmar, é, aqui que a gente já fez, beleza, a gente confirma, aqui também a gente vai mudar, aqui, vai aparecer aqui, ó, pessoal, tá vendo aqui, ó, deixa aí nessa cor aqui, ó, laranja, firma, e aqui, opa, confirma, e nele a gente vai deixar essa cor mesmo, vai se, pode escurecer um pouquinho, clarecer um pouquinho, vai mais ou menos assim, ó, fica igualzinho, o painel só dando um charme, não deixa assim, depois a gente troca, e pronto, pronto, confirmamos, e agora vamos dirigir ele, vamos dirigir, show, né, pessoal, pronto, tá aqui nosso caminhão, ó, o som do caminhão, razoável, ó, esse é o primeiro caminhão, galera, ó, show, aí tem que, aí se a gente quiser pegar nesses, nesses pontinhos amarelos, é construção, tá, pessoal, aí pra achar, tipo assim, ó, o somzão é legal, opa, Ah, buzina do brabo, hein, nossa, o primeiro caminhão, galerinha, tudo bacana, hein, a escane, a escane, aqui, ó, parece até um print aqui, hein, pra fazer aquela capa, né, aqui, ó, isso, chique do bacana, hein, então vamos lá, ó, se eu fosse pegar uma carga aqui, a gente não vai pegar carga só comprando a escanea hoje, ó, aqui eu ia operar essa empilhadeira, essa empilhadeira aqui é só engatar e levar, aqui nós não temos, temos que achar uma agência de carro, é pra gente fazer, é, pra fazer o frete de carro, então, pessoal, é, eu vou deixando o meu muito obrigado, esse vídeo é um pouquinho mais curto, era mesmo só comprando o caminhãozão e testando ele, né, pois a gente vai tá trazendo na próxima gameplay aí, vamos tá trazendo pra vocês a viagem, fazendo um frete, a gente vai fazer uma gameplay com cada tipo de carga, tá, eu vou encontrar uma carga bem legal aqui, e a gente traz uma gameplay com cada tipo de carga, Ah, deixa eu mostrar que nem eu falei pra vocês, ó, que nem eu falei pro mestre, ó, ó, pode ver que aqui tá tudo em português, pode ver que tá tudo em português, ó, você vem aqui nas opções, ó, tudo em português, nas opções de configurações do jogo, se você vir aqui em controles, quer ver, não é aqui em controles não, em mapeamento, já não tá tudo em português, ó, pode ver que ele tá em inglês, então o jogo tem interface em português, algumas partes em inglês, então, mais o principal que é interface, pra pegar a carga, dirigir, é tudo em português, então acho que facilita bastante, beleza, o único local mesmo que você vai ter em inglês aqui, é na hora de você configurar aqui no mapeamento os controles, ir pra garagem, retornar, então, o jogo dá pra jogar tranquilo, sossegado, quando você vir aqui, ó, detalhezinho, ó, quer ver, tá vendo que ele tá reconhecendo aqui, botão box, é, isso aqui eu faço o seguinte, eu faço isso, removo, faço isso, removo, só fico com o meu G29 aqui, ó, ele dá as configurações tudo certinho, aí é só vir selecionar, aqui no teclado, caso, ó, selecionei, aqui, essa é a tecla do teclado, essa é a tecla que eu setei, e assim por diante, mas se vocês quiserem um tutorialzinho mais completo, a gente traz aí, beleza? Gostou do caminhãozão? Top de linha? Vamos tá gravando aí outras gameplays, deixa seu comentário, que nós estaremos lendo aqui, e vamos trazer viagem, ou se você quiser escolher, traz a segonheira, traz isso, mas vamos trazer todas, beleza? Um forte abraço, eu fui, meus queridos!